Okoho! Soque! Açudir na chua! Oi! Ora! EuBouro ação do Mecalls! A uma batata da lateral, o senhor me deixa a chama apagada! A uma batata da lateral, o senhor me deixa a chama apagada! Não 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 deixe a chama apagada! Açudo no Meclando! Ação do povo! A gente vive o povo e o povo Só tem a vida mesmo A gente vive o povo Eita glória Este é o sonho que está aqui para dar o caminho Aleluia, glória a Deus Este é o resgate da nossa história Mas além de falar da nossa história Eu gostaria de falar da nossa coluna Porque nós não somos bem fecostais Porque tentamos Nós não somos bem fecostais Porque marchamos em campo do mistério Nós somos bem fecostais Porque a nossa coluna bem fecostal É baseada nas escrituras sagradas E existem alguns marcos Para a coluna bem fecostal no Brasil Qual é? Qual você tem um sábado? Jesus salva Jesus cura Jesus liberta Jesus batiza E ele é ele Aleluia Estes são os pontos centrais Da nossa coluna bem fecostal Só Jesus Cristo salva Onde estão as bases bíblicas para isso? João capítulo 10 Versículo de número 9 Diz Jesus Eu sou a porta Eu sou a porta Tem que entrar por mim Salvar-se-á Entrará e sairá Que encontrará a passagem João capítulo 12 Versículo 6 E disse Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao paz Se não for o caminho Primeiro Timóteo capítulo 12 Versículo 5 Há um só Deus E um só Deus Entre Deus Os homens sem ré E Jesus E Jesus E o Senhor Atos dos apóstolos Capítulo 4 Versículo número 2 Está escrito Em nenhum outro Há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro Nenhum outro Nenhum outro nome Há dado entre os homens Pelo qual sejamos Salvos Abre os apóstolos Capítulo 13 Versículo 23 E que se fala Da descendência de Davi Conforme a promessa Trouxe Deus a Israel Um salvador Que é Jesus Salvação Somente é Jesus Ele é salvo O poder do céu E a nossa família E o que é que Ele é salvo E é por um assunto Salvação A gente também prega Que Jesus Cristo Vai voltar E não acredita Que a gente A vontade vai voltar E quando Jesus Cristo Voltar A sua vida Será definida Em duas fases De estudas Primeiro Ele vem Para reclamar A sua igreja E levar A sua igreja Para o céu Para participar Das fontes Do mordeiro E do tribunal De Cristo Enquanto nós Estamos lá em cima Bozando das fontes Do mordeiro E sendo julgados Pelas nossas obras Porque as nossas obras Passarão Do fogo Da aprovação divina E disse Paulo A obra Que permanecer Vai proporcionar Aquele que a realizou Galardão Mas a obra Que foi queimada Do fogo Não vai proporcionar Galardão Aquele que a realizou Aí você pode me perguntar Quais são as obras Que vão permanecer E quais são as obras Que vão perecer As obras Que vão perecer Faz feitas Em nome do homem Para a glória Do homem Para que o homem Apareça Estas obras Passarão Pelo fogo E serão Teimadas Porque Deus Não devida Sua glória Mas as obras Que foram feitas Para a glória De Deus Para o louvor De Deus Para a exaltação De Deus Vão passar Pelo fogo E não vão se temar E aquele que a realizou Esta obra Vai receber Recompensa Do céu Porém Vai receber Recompensa Do céu Eu não sei Se você acredita Mas o céu Deu a armão Já está preparado O céu A glória A doença Já vai chegar Satanás Quer que você fale E que você Arque o trabalho Mas assim Diz o Senhor Estou contigo Neste negócio Marcha Não temas Que eu vou Te ativar Diz o Senhor Que Deus Está no meu Eu não sei 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 Mas estamos aqui em cima O anticristo Se revela Aqui embaixo Ele vai Dominar Este mundo Ele vai Juntar as nações Contra Israel E quando ele for Onde já pega Como se deve Vem cá Depois de Vem cá Satanás Satanás é solto E mais uma vez Ele vai Vem lá Todas as nações Para vir Contra o Cordeiro Para vir Contra os seus Cantos Mas quando ele Vier com seus Exércitos Com uma espada Que sai da sua Roupa O Cordeiro Vai destruir Satanás Vai destruir Os seus Opositoros Vai lançá-los No mar de fogo E vai Instituir Na terra E o Pão do branco O Pão do branco Vai ser colocado E os mortos Serão Jogados E a Bíblia diz Que aquele Que não for achado No livro da vida Vai ser lançado No mar de fogo Junto com Satanás E os seus Anjos A Deus Vai ser sério E depois do tribunal E depois do julgamento Vai a Bíblia nos dizer Que vai descer Novo Céu Vai descer Uma nova terra E esse novo céu E essa nova terra Será o lugar Onde nós vamos Morar eternamente